Olá, preciosa! Nós estamos aqui com a linda Carol Amorim, que acabou de fazer um pocket no preciosa, no culto preciosa de hoje de manhã. E eu falei, não, a gente precisa aproveitar você, a gente precisa conversar, porque esse assunto não acaba nunca, as mulheres precisam saber sobre isso, ela é coach comportamental. E a gente estava aqui falando sobre o tempo, sobre a administração do tempo, junto com as nossas infinitas tarefas. E aí ela estava me falando, não, a gente tem que entender, que a gente não consegue fazer tudo, a mulher precisa entender isso. Eu falei, mas como fazer isso? Como administrar, né? Você falou ali da Mulher Maravilha, da Síndrome da Mulher Maravilha, tem que aprender a delegar, aprender a organizar, dá aí as suas dicas para a gente, por favor, se organizar. A gente sempre usa a técnica de você fazer listas, né? O famoso do list, né? Eu que estou nesse ramo de papelaria também, todos os materiais sempre têm uma lista para você anotar todas as suas prioridades, tudo aquilo que você tem efetivamente para fazer. Só que o que a gente tem que ter de entendimento é que muitas vezes o que a gente precisa fazer não é o que a gente dá conta de fazer. São duas listas diferentes. Então você tem que comparar, ok, essa é a lista e você precisa realmente listar todas as suas pendências, tudo aquilo que você precisa fazer. Início de ano, por exemplo, tem material escolar para quem é mãe, tem IPVA, IPTU, todas uma série de coisas, check-up de exames, todas aquelas pendências que talvez na sua casa você precise resolver, alguma coisinha lá que está fora do lugar e você precisa ajustar. É importante você listar tudo que você precisa fazer, mas você entender disso tudo que eu listei, que eu tenho para fazer, o que eu dou conta de fazer, porque senão você começa a se impor um padrão, um ritmo que você uma hora essa conta cobra, uma hora essa conta chega. E se você precisa fazer tudo, mas não dá conta de tudo, mas precisa completar tudo, e aí o que fazer? Primeiro passo você pode delegar, delegar, porque eu acho que as mulheres, fala a verdade, gente, estamos aqui só entre amigas, podemos delegar mais, né? Podemos delegar mais, né? E delegar é uma arte. É. Por quê? Você tem duas, três opções quando você delega. A pessoa pode fazer melhor do que você. Não faz, não. Tá brincando. Aquela que não delega, né? Não, eu aprendi a delegar. E a pessoa pode fazer melhor do que você e você vai ter que saber lidar com isso, de que, ok, eu estou preparando pessoas, estou preparando pessoas. Mas foi esse pensamento aí que eu tive quando eu comecei a delegar, porque eu achava isso, que eu ia fazer não só melhor, como mais rápido. Porque a pessoa está muito treinamento ainda, né? É, e muitas vezes eu não deleguei por isso, é mais fácil lá e fazer, gente, obviamente. Mas aí eu comecei a ter a visão de que eu estou investindo em alguém, no mistério de alguém, na vida de alguém. Então, vamos ensinar para que ela faça também, possa conhecer dessa área que, de repente, ela não conhece. Para que ela se desenvolva, né? E esse é o papel, realmente, de um verdadeiro líder, né? Desenvolver pessoas que vão chegar mais longe do que ele, que vão mais adiante, que vão fazer melhor, mas precisa de um tempo de treinamento, né? E a gente tem que ter essa capacidade de lidar. Às vezes, a mulher delega alguma coisa para o marido, e aí, olha aqui, você não lavou esse copo direito. Olha essa louça! Não lavou a pia, só lavou a louça. Não secou a pia. Como que pode? Como que não seca a pia, gente? Não faz o trabalho completo, entendeu? Aí pega aquele copo que está com bolinha de sabão ainda. Como pode? Então, é melhor que mais fácil não vai fazer, não, não, gente? Não, gente, eu estou brincando. Aí você vai ter que medir. Equilibrar tudo. E eles são mais bênçãos também. São, são mais bênçãos. Belab em casa. Hoje tem uma geração de homens que tem ajudado bastante as mulheres, contribuído, né? Dentro da casa. E se sente parte da casa. Parte, integrante. E também, quando ele não faz muita coisa, ele é meio que coadjuvante ali. A mulher faz tudo, é dominadora. E ele não pode sequer pensar que aquilo também é dele, sabe? Eu acho que quando ele tem algumas tarefas em casa, não assim que a mulher vai de casa, mas quando ele participa, ele sente parte. Você escolhe o que ele faz bem, o que ele faz melhor, e aí você delega para ele. Talvez não a louça, porque ele está deixando aí... Pode deixar a deseja. Já você pode delegar alguma outra coisa. Eu casei, o Caio falou o seguinte, a gente pode, mas eu só não vou lavar o banheiro, tá? Vai ser um combinado nosso, porque ele lavou o banheiro a vida inteira na casa dele. Eu falei, ok, amor, então até hoje, assim, tá bom. Combinado não sai caro, gente. Acordas, né? Claro. Acordas são importantes para a gente ter qualidade de vida. Você falou hoje de manhã sobre passado, presente e futuro. Como que isso afeta as decisões da mulher e as coisas que ela precisa fazer, as tarefas a concluir? Como o passado, de repente, afeta uma ação dela que ela precisa realizar? É porque quando eu pergunto assim, quanto tempo você dedica ao passado, ao presente e ao futuro? É energia. Quando a gente fica lá pensando na morte da bezerra, por exemplo, ou revivendo o que não deu certo, você está dedicando um tempo, uma energia mental. Pensar cansa. Cansa. Você fica pensando, né? Cansa, gasta energia. Porque muitas vezes a gente analisa, a gente fica tentando fazer uma reunião de avaliação interna. E você tem que marcar também períodos para isso. Para você fazer, você vai semanalmente fazer essa avaliação da sua semana e seguir adiante. Não adianta, você tem que extrair o aprendizado das experiências e decidir seguir adiante. Não tem como ficar ruminando aquilo que passou. O que passou, passou. Você não tem a máquina do tempo para voltar e consertar o que aconteceu. A única coisa que você pode fazer com o seu passado é aprender e pegar as boas experiências e celebrar. Manter esses ganhos juntos de você, para que você possa ter força para agir no presente. E a mesma coisa a mulher que está ansiosa, está só pensando no futuro. É excesso de futuro. É excesso de futuro. Ela está aqui, vou dar um exemplo. Uma pessoa, você vai ter uma prova para fazer daqui a dois meses. E aí essa pessoa, uma pessoa proativa, que é proatividade, é você agir no presente, enxergando lá no futuro o que pode vir a dar errado, o que eu preciso fazer, o que eu preciso planejar para realizar meu objetivo. Então, eu vou ser proativa e vou me organizar no presente. Mas a ansiedade, e a pessoa proativa, ela faz isso. Ela vai falar, ó, eu tenho uma prova daqui a dois meses. Então, qual é o conteúdo todo da matéria? Ah, o conteúdo é esse. Eu vou dividir de acordo com o horário que eu tenho para estudar, de acordo com o tempo que eu tenho disponível para realizar esse objetivo da prova. A pessoa ansiosa, ela já olha aquela matéria, pega aquela matéria toda e já começa. Acho que vê um bolo todo, né? Vê aquele bolo. Vê um negócio todo. É, não vou dar conta. Meu Deus. Eu não vou conseguir passar nessa prova. E ela fica com a mente dividida. Enquanto ela tá estudando, ela tá pensando com esses monte... Ela tá com vários questionamentos na mente. E aí depois ela para, acaba de ler a página e fala assim, o que era mesmo esse conteúdo? E isso acontece com a Bíblia também. Você tá ali lendo a Bíblia, mas tá pensando que você não tá no presente. A sua mente não tá no presente. Hoje a gente tem vivido tempos de pessoas no piloto automático. Aquela coisa que depois você fala assim, mas eu desliguei a cafeteira? Por que você não lembra se você desligou a cafeteira ou fechou o carro? Porque o seu cérebro é programado realmente para colocar algumas coisas no piloto automático. O problema tá quando você tá no piloto automático orando. Quando você tá no piloto automático com o seu marido. Quando você tá no piloto automático com o seu filho. Porque o nosso cérebro ele vai aprendendo como se comportar. Vai reproduzindo os comportamentos. Vai reproduzindo aquele comportamento de tá só o corpo presente. E cadê a mente? A mente tá ou no passado ou no futuro, no amanhã e não tá vivendo hoje. Porque muitas vezes o celular nos rouba isso. E aí a gente tá aqui numa roda de amigos e eu tô assim. Eu não tô aqui, eu tô aqui. E aí eu tô com uma pessoa aqui. Quando eu chegar e conversar com essa pessoa, eu também vou estar aqui. Então eu não vou estar nem com a pessoa e nem com o celular. Eu não estou em lugar nenhum, né? Então a gente tem dificuldade de concentrar as nossas atenções até. Numa pessoa, de conversar com ela, de ouvi-la. De olhar nos olhos. Porque o Instagram não, o WhatsApp ele salta a notificação. Já conversou com alguém assim? Aham. Uau, isso me dá um nervoso assim. Gente, você tá comigo mesmo? Você tá conversando comigo mesmo? Eu uso as redes sociais porque é um instrumento, como você mesmo sempre fala, pastora. Tem muita coisa ruim aí na rede social e a gente tem que realmente estar nas redes sociais pra trazer mensagens como essa que você tá ouvindo. Mensagens que vão edificar a sua vida, músicas que edificam. Então a gente tem que, a gente não pode se alinar da rede social. Mas quem convive comigo no meu privado, no meu particular, né? Recentemente eu tirei férias e fui pro Guarujá pra casa de uma amiga e eles se admiraram. Eles falaram assim, nossa, você quase não usa celular. E realmente eu tenho os meus momentos. Eu tava vivendo o meu momento. Ah, como é bom viver, gente. Viver. Por quê? Porque se acontece a mesma coisa da prova, que você depois não lembra o que você leu, você não vai lembrar o que você viveu. Porque você não tava conectado aqui. Não tava ali. Você tava conectado em qualquer outro lugar, mas não no momento. Uau, uau. Isso que você falou é muito baixo. Meninas, então assim, vamos nos reposicionar, né? Reposicionar dentro das nossas atividades, das nossas prioridades. Escolher e definir dentro daquilo, dentro da nossa vida, aquilo que realmente é importante. Priorizar a família, priorizar coisas que a gente normalmente faz batido. Eu gosto de fazer um exercício, Mari, que é muito bacana, né? Faz assim com a sua mão, né? Quais são as cinco coisas mais importantes da sua vida? Mas, geralmente, grande parte das pessoas falam Deus, família, amizade, paz, amor ou alegria. Geralmente, são os seus valores. São o que, de fato, realmente é mais importante na sua vida. Tá, você tá aí, você listou. Você que tá aí, lista, faz esse exercício. Quais são as cinco coisas mais importantes da sua vida? Agora, para pra pensar na realidade da sua agenda. Na última semana, quanto tempo você dedicou, efetivamente, pras coisas que você tá dizendo, não sou eu que tô dizendo que é mais importante. É você mesma que tá dizendo que essas são as suas prioridades, são as coisas mais importantes da sua vida. Se não bate, é porque normalmente isso aqui então tem alguma coisa errada. Se não bate, você tá tendo uma inversão de valores. Você tá vivendo uma agenda que não tá compatível com os seus valores. E a gente só tem realização, a gente só encontra felicidade, a gente só se sente realmente produtivo quando a gente faz o que nutre os nossos valores. Quando a gente contempla, quando a gente tem uma agenda que contempla o que, de fato, é mais importante pra nós. Então, fica pra você a orientação, a direção. E eu quero agradecer você, Carol, sempre aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E pra você, preciosa, Deus abençoe muito, muito sua vida. Em nome de Jesus. Beijo!